Olá, galera. Se baseando no que nós vimos pelo teorema do resto, o Dallandert criou a seguinte definição dele. O teorema dele diz o seguinte, se o polinômio P de X é divisível por X menos A e X menos B, onde A e B são diferentes, esse polinômio P também é divisível pelo produto de XA por XB. Mas só que você pode estender esse teorema a vários outros produtos aqui. E, por exemplo, parece que esse teorema só é divisível, por exemplo, se eu multiplicar esse por esse, dá um trinômio do segundo grau. Já que A e B são diferentes, trinômio do segundo grau. E teria duas raízes distintas, já que A é diferente de B, mas teriam raízes distintas. E se você também tivesse assim, o polinômio P é divisível por X menos A, X menos B, X menos C, X menos D, X menos E, X menos F, e assim por diante, e A, B, C, D, E, F, tudo diferente do outro, para ser mais exato aí, né? Para precisar o maior, ele também seria divisível pelo produto de todos esses polinômios aí. Porque parece que só é possível se for um trinômio do segundo grau. Não, não. Pode ser uma extensão bem maior, tá? Então, olha só. O que acontece? Então, de acordo com o que ele falou aqui para mim, eu tenho que o meu polinômio P, que eu não sei quem é, é divisível por X menos A, que multiplica X menos B, vai dar o quociente, que eu não sei quanto vale, e o meu, o grau mínimo, eu não sei se a divisão é exata, o meu nome falou que se a divisão não for exata, né? Reste igual a zero, por exemplo, o meu polinômio, né? Ele pode ser um monômio do primeiro grau. Ele pode ser assim, eu vou deixar ele assim, ó. Então, meu resto aqui, né? Eu vou deixar ele o resto com essa cara, beleza? Vou chamar de R, de novo, para não confundir com R, B aqui. Vou chamar de M, N, então. M e N. Eu gosto aqui também, tá? Então, qual é a propriedade de divisão, né? Que você viu sempre? O dividendo é igual ao divisor, vezes o quociente, mais o resto. Beleza? Dividendo, divisor, quociente e resto. Beleza? Então, sabe como eu aplico isso aqui em uma questão? Eu coloquei um exemplo aqui, que eu não te dou o polinômio P de X, tá? Eu não te dou o polinômio P de X, e quero obter o resto da divisão desse por esse aqui. Beleza? Vamos ver, vamos ver como vai ficar esse resto aí. Então, olha só. Vamos lá. Fazendo a divisão, né? Já vou direto ali, ó. P de X. Se o polinômio P de X, dividido por esse, dá resto 6, dividido por X menos 5, dá resto 8. Ele quer saber o resto da divisão de P de X por X menos 3 vezes X menos 5, ó. Bem parecido com o que eu falei aqui. Vai dar um quociente que eu não sei, e vai sobrar um resto com essa característica aqui, ó. M de X mais 1. Beleza? Então, eu vou escrever esse polinômio já assim, ó. P de X é igual a X menos 3, multiplica X menos 5, vezes o quociente, mais o resto. Beleza? Vou até dividir aqui o quadro aqui. Vamos lá. Primeiro, eu vou usar o teorema do resto aqui, ó. Para esse binômio ficar nulo, se eu igualarei a zero, meu X aqui é igual a quanto? Meu X igual a 3. Confere. X menos 3 igual a zero, X igual a 3. Então, quando meu X for 3, o resto vai ser o quê? 6. Então, vou aqui, ó. P de 3 vai ficar 3 menos 3, 3 menos 5, vezes Q de X, M vezes 3, mais M. Confere. Só que isso tudo aí vai ser igual a quanto? Igual a 6 que é o resto, né? Então, olha só. Aqui dá um zero. 3 menos 3, zero. Zero vezes qualquer coisa, zero. Zero vezes Q, zero. Então, P de 3 ficou reduzido a 3, M mais N. Só que 3, M mais N igual a quanto? Igual a 6. Beleza? Só que nesse tipo de questão, você reparou que dá para dar um pulão do gato aí. Mas beleza. Deixar você observar sozinho a partir de agora. Aí eu vou comentar. Será que há sempre que fazer isso nesse tipo de questão? Vamos ver. Agora, eu vou repetir a equação aqui de novo. X menos 3, que multiplica X menos 5, que multiplica Q de X, mais 1X mais N. Beleza. Agora eu vou fazer o X igual a quanto? Agora eu vou aqui. Se igual a essa zero, o X vai ser igual a quanto? 5. Confere? X vai ser igual a 5. Agora eu vou calcular o P de 5, mas o resto é 8, não é isso? O resto é 8. P de 5 vai ficar 5 menos 3, 5 menos 5, vezes Q de X, mais N, vezes 5, mais N. Confere? Aqui eu tenho 5 menos 5, 0. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0 aqui. Então eu tenho um P de 5 igual a 5 N mais N. Confere? Só que 5 N mais N é igual a 8. Olha só. Você pode pensar. Nessa situação, se você observar nessa situação, nesse tipo de problema, você sempre vai ter essa configuração mais o resto. Você reparou que no final das contas sobrou só aqui. Eu igualei o meu resto, o resto do produto, aqui, eu não igualei a ele, quando o X foi 3 aqui, deixa eu te falar aqui, para ser mais exato aqui. Quando o meu X foi 3, o resto do produto aqui, esse resto, isso aqui tudo, esse resto do novo, da nova divisão, esse resto, ele ficou igualado a quem? A esse resto, quando o X foi quem? 3. Então eu podia ir direto, eu podia pegar o resto do resto, 3, 3M mais N, igual a 6. Ah, já que isso é verdade, quando o X foi 5, então eu ia ficar com 5, M mais N igual a 8. Já posso fazer com o resto direto, se você conseguir observar isso na hora, tá? Então você pode ir direto com o resto. Então agora, eu tenho um sisteminha para resolver, ó, 3M mais N igual a 6, 5M mais N igual a 8. Vamos explicar essa equação aqui com menos 1, tranquilo? Eu vou ficar com menos 3M, menos N, podia fazer ele mesmo, mas não, 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 não. Menos 6, 5M mais N igual a 8. Então eu tenho, ó, 2M, confere, N vai embora com N, igual a 2. Digo de equação que eu dou por 2, N igual a 1. Então agora eu tenho aqui, vou achar o valor de N. Então eu tenho aqui 3M mais N igual a 6. 3 vezes 1 mais N igual a 6. 3 mais N igual a 6. N igual a 6 menos 3. N igual a 3. N igual a 1. O resto é com o mesmo, ó, o resto é dessa forma aqui, ó. O resto é aqui, ó. N, X mais N, não é isso? O resto é dessa cara aí. Então o resto ficou o quê? O resto ficou... Cadê ele? Cadê? O N ficou assim, ó. X mais N igual a 3. Tá aí o nosso resto aí. X mais 3. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Vamos lá.